Fala galera, aqui é o Todd, trazer mais um vídeo pra vocês aqui no Rock Fruit Rock Fruit atualizou, hoje eu vou ensinar vocês a pegar level máximo rápido Matando Gold, Eroge e NPCs E galera, vou mostrar as novidades dessa utilização também Que é o novo Boyz Eroge e algumas coisas aqui que eu vou perguntar O que chegou de novo O GDMMR é o nosso informante aqui das coisas novas Chegou nova espada O Eroge, a espada do Eroge Ele é o Iago, eu acho que no Youtube o nome dele Beleza Eita Então galera, pra vocês Matarem o Eroge fácil Ah, mostra a localização dele pra vocês É atrás dessa ilha do bundão Pra vocês Usar, matar o Eroge fácil Eu aconselho a usar o C do Dragon Punch Punch, sei lá Com essa porra Aí ele vai pra puta que pariu Eu acho que dessa vez foi Porque se eu não ganhei level Ah tá A intenção é jogar o Eroge pra longe Cadê o Eroge? Oxe Eu não ganhei level Ai ai É, vou matar os NPC aqui Eu sei que tava bugado Ah não Também buguei Caralho, viu galera Só matar esses NPC que vocês ganham level pra caralho Oxe, que isso Respiração Vai Passar uns bagulho aqui igualzinho Eroge é fraco É galera É só vocês ficar atacando o Eroge por mar Que vocês vão upar rapidinho Respira e confia Deixa eu tirar o som desse jogo aqui Porque senão Oxe, aperto errado Tira o som do seu também Aí, valeu Humildade Deixa eu ver o chat Quando ele tem que seguir Levanta ele pra água Ok Só falta o Eroge Pra onde o Eroge foi? Eu buguei ele Se quer Boa Ataca-se Se você sabe a localização dele Deixa eu ver ele entrando dentro da casa Como Pega a espada Do Eroge Eu acho que ele derrotou ele É Eu também acho É que de vez em quando eles colocam a missãozinha Além de matar o Boy Achei Mamando ele E aí vem Essas skills aqui Será que ele tá por aqui? Ele tá aqui ó Vem da casa Ele fugiu de mim Talvez eu tenha bugado ele no chão Vem, vem Eroge Caralho Roger Tomático Ele bugou no teto Boa, Roger Eita Vem, Roger Ué Toma, Roger Eu que tomei Galera Melhor voltar pra árvore O pano Roger não é muito bom Sabe Mudei de ideia Mentira Que mentira Mentira Ele tá me desculachando aqui O GDMMR aí ajudou muito né Tem que mamar ele Aí você ganha A espada dele Sumiu Mudei de ideia Esse minuto O pano é bom porra nenhuma O X Do Dragon Punch O C e o X Fica aqui onde que eu tô Calma, deixa eu chegar aí Cheguei Fica tacando o X O X e o C Peguei lá Jogo 15 mil assim Eita porra Você ficou um ano aqui Não Você bugou o jogo Com certeza Não Eu usei dois ataques E eles morreram Por que você começou com o X A DUNA Oxe Tem hack do rei Tem O Roger O Luffy Drop Bora tentar pegar Bora Onde que fica o Luffy Esse cara Tá me matando Humildade Eu acho Cadê o Roger O cara Tá me matando Ele matando Roger Fala normal O garalho Talvez eu tenha O gato O Roger No chão Tá bom Toma 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 Aqui galera Aqui é um bom lugar Peraí É um bom lugar Pra poupar Mas eu acho Que é melhor Ligar autoclick Na árvore ainda Sei lá Aqui o Groge A cheia Tá me seguindo Vou tacar E pago Ele voou Pro lado Ao contrário Inimigo Oxi Mas ganhei level Você matou ele? Eu ganhei level Eu só sei disso Eu acho Que ele foi Pago Esse é Desenho PC O Roger Parece que Dá dinheiro Não O Roger Dá dinheiro Não O cara O cara O cara Achou One Piece E não dá Dinheiro Que isso O Roger Fica só Cagão Ué E o Roger Foi junto Boa Cara O cara é um gênio Realmente Nossa Ele é muito inteligente Sai daqui Deixa eu fazer O que que ele fez? Bateu nele Aí começa a seguir Oxi Eu tenho impressão Que eu acertei o cara errado Só pra garantir Sai porra Tá atrapalhando Aí vem o Roger Me segue Não Sai da frente O cara que bateu No Roger Ó véi Todo mundo pula na frente Vocês quebram o esquema Abugaram o Roger Que já é bugado Boa Vem Roger Me segue Filha da puta É um soco E bugou Aí vem Segue O Roger O Roger E gosta Da que cara E ganhei level Caraca Ganhei level Pra caralho Agora Aí galera O tutorial funciona Muito level Viu galera Eu falei que hoje Ia ter como Ganhar Eu ia ter tutorial De como Copar rápido Viu galera O Roger Dá muito level Só não dá um dia Pô Mas também Eu encosto No cara Eu morro Aí galera Quem assistiu Até aqui Vai ter valido a pena Vou querer ganhar Pela minha espada Do Roger Ai ai Cheguei Que já morri Nessa porra Tomando aqui Ali Sério Eu só sei Que eu já tava Morto O Roger Me mata Sem encostar Que negócio É o Roger O Xves Como pega A espada Do Roger Mas ainda Tem a do Florentino Mais forte Que a do Roger E segue O Roger Nem sei Se eu tenho Espada Tenho É 15 mil É 15 mil Valeu Pelé Do Florentino Vem Novinha Prepara Vem cá Cagar no pau Roger Suicida Bicho Burro Eu ganhei Eu também Dinheiro Deixa só Eu ganhar O level Não bate Ai Porra Eu fui bugar O Roger Eu que buguei Eu também ganhei os levels Calculando aqui Muito level Qual level Você já Ah Tô level Tô preguiça De olhar De olhar Porra Tô morrendo Pro cara Talvez Roger Morri Tchau Vai Tchau Me segue Roger Tá seguindo O cara Porra Qual é Que me mata Me mata Sabe aproveitar Aqui É Game Evil Então Pra mim Tá bom Vem Roger Top Boys Mais Inteligentes Roger Roger Boys Mas Teve Já pode Dar A bunda Comer A bunda Só pra Não Morrer Para Gênio É Já Vou Tá Level O máximo Nossa Véi Tô Lógico Né As Perguntas Do Cara Parece Cama Leão Lógico Né Então Sai Daqui Valeu Então Galera Continuando Aqui É Assim Que Vocês Pegam Level O Máximo Oxi Foi Pra 15.001 15.001 É O Máximo Galera Esse Foi O Vídeo Deixa O Like Se Inscreve No Canal Compartilha Pra Geral Vídeo 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 Vídeo